Música 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 óh 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 ain't lá óh o viu óh 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 Amém. 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 A que você gostou de fazer, que você gostou de deixar um mal. A que você gostou de deixar um mal, que você gostou de deixar um mal. Fai colhan o palmarol em ilim telle caracal Para sag da Francisão jás con o Marulho Para sagra-lhe tu dejo tussen o Marulho Para sagra-lhe humilde aproites E aí Amar, amare, 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 amare Amare